Hiroshamase, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Sanjolen e hoje eu vou te ensinar três dicas para que você consiga aprender PNL, Programação Neurolinguística, sozinho, sozinha em casa, sem precisar de ninguém, sem precisar de algum curso de livro, de nada externo. Simplesmente você com você mesmo. Bora lá. Muito bem, você que é novo aqui no canal, saiba que eu estou ensinando isso, Programação Neurolinguística, porque trabalha muito tempo na área, já dou aula há mais de 18 anos de Programação Neurolinguística, já tive a chance de ensinar PNL em vários lugares do mundo, só que o principal ponto é que as pessoas muitas vezes querem aprender por conta própria. E está tudo bem, se você tem isso, não tem problema algum, eu vou te ensinar aqui três principais estratégias que você tem que ter muito claro na sua cabeça para você conseguir aprender PNL por conta própria. Só que, eu já vou deixar aqui algumas ressalvas. Acontece o seguinte, algumas técnicas são um pouco mais complexas de você conseguir digerir simplesmente lendo, de você digerir simplesmente ouvindo, digerir inclusive assistindo. Você vai precisar praticar. Então eu já deixo aqui um adendo antes de qualquer coisa, que a prática é extremamente importante para que você conheça, domine, e entenda as técnicas de Programação Neurolinguística. Portanto, antes de qualquer coisa, pratique, pratique, pratique. Isso aqui nem é uma dica, nem conta na lista dos três, mas é extremamente importante para o processo todo acontecer. Beleza? Combinado isso, vamos direto para a nossa primeira dica, direto ao ponto, sem enrolação. Para você poder utilizar a PNL, que a gente precisa lembrar que PNL é um conjunto de técnicas, de ferramentas, de conhecimentos. Antes de mais nada, primeiro ponto, você precisa saber o que você quer. Você precisa ter claro algum objetivo, alguma coisa que você quer fazer que você não está conseguindo. E eu digo isso porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho te leva. E se você não sabe o que você quer ajustar, arrumar, o que quer alcançar, como é que você vai encontrar ferramentas que vão ser mais ou menos efetivas? Provavelmente não vai. Então, antes de você dar o primeiro passo, é extremamente importante que você pare, pense o que raios, o que cargas d'água você quer. Você quer se comunicar melhor? Legal. Você quer conquistar uma pessoa que você não conquistou ainda? Legal. Você quer vender melhor? Bacana. Tudo isso na área da comunicação? Ótimo. Então, eu quero isso. E aí você começa a aprender, utilizar, treinar PNL para isso, para aquela direção específica. Aí você vai ter resultado. O que não funciona bem? É você falar, ah, eu vou aprender por aprender. Para um dia, se eu precisar, a chance de você ficar aí só patinando, patinando, não aprender porcaria nenhuma é muito grande. Então, se atente muito a isso e você vai perceber que os resultados vão ser maravilhosos. Você vai conseguir adquirir muita informação rápido. E aí vem o contraponto disso, tá? Do mesmo jeito que você precisa saber o que você quer, você também precisa parar para pensar um pouquinho o que está te impedindo de você alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, eu quero aprender PNL porque eu quero superar um medo que eu tenho exagerado, sei lá, de alguma coisa. Legal. Tá, e até hoje, como que você não corrigiu esse medo? Por que você não corrigiu esse medo? O que aconteceu que te impediu disso? Você realmente está disposto agora? O que mudou? Faz essas perguntas para você mesmo, que isso vai te dar um conhecimento de si próprio, vai te dar uma noção melhor do que fazer. E aí você vai perceber que vai ficar mais fácil você se motivar, você se focar, você colocar energia para aprender programação neurolinguística sozinho, sozinha, sem precisar de outros. Beleza? Então, essa aqui é a primeira dica. Segunda dica para você poder aprender PNL sozinho é o seguinte, você precisa parar para pensar na estratégia. Por quê? Programação neurolinguística é muito baseada em como. Como. Presta atenção nessa palavra. Como. E não é o verbo comer, não é também o José Serra comedor, né? Você lembra dessa? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Não. É como de estratégia. Como é feito algo. Como você faz, tá? Tem uma máxima que eu uso muito toda vez que eu vou atender alguém, toda vez que eu ensino alguém a praticar PNL. Que é o seguinte, toda vez que você vai trabalhar com alguém em algum problema, você precisa perguntar para essa pessoa como ela faz aquilo. Porque provavelmente nem ela tem consciência. Então, quando chega alguém e fala assim, Ah, Sam, eu tenho medo, sei lá, de barata. Ah, Sam, eu estou com depressão. Eu tenho depressão. Ah, Sam, eu tenho medo de falar em público. Ah, qualquer coisa, tá, gente? Que você sabe que dá para usar para PNL. Ah, eu não gosto de ler. Ah, eu odeio comer X. Beleza. Eu pergunto o seguinte, como você sabe disso? Primeira pergunta, como você sabe? E é uma pergunta estranha, porque geralmente quando eu pergunto como você sabe, as pessoas me respondem, Ah, é por quê? E aí ela dá o por quê. E a gente tem que entender uma coisa muito clara, tá? Por quê evoca crença. Toda vez que eu explico um porquê, eu não consigo, o porquê eu não faço, tem a ver com algo que eu acredito. E não necessariamente com uma estratégia. Eu não quero saber por quê. Eu quero saber como. Isso é extremamente importante. Então eu pergunto assim, Tá, mas como você sabe? Então, no caso de uma pessoa, Ah, eu tenho medo de barata. E eu pergunto, Tá, como você sabe que você tem medo de barata? E aí a resposta seria algo como, Porque quando eu vejo uma barata, ou sei lá, quando eu penso que pode existir uma barata em algum lugar, me dá uma sensação de desespero. Olha que simples. Hum, então o problema não é a barata, o problema é a sensação que você sente. Uh, pronto. Você já ajudou a própria pessoa a entender melhor o problema dela, porque provavelmente ela nunca parou pra pensar nisso. E ao mesmo tempo, você tá entendendo como essa pessoa, ela trabalha aquilo, como que ela vive. Então você vai precisar começar a usar o como. Ah, legal. Você quer aprender mais PNL? Você quer aprender sozinho, sozinha? Legal. Como você chegou nesse pensamento, nessa conclusão? Ah, Sam, é porque eu não quero pagar um curso. Ah, Sam, é porque eu não quero ter que comprar um livro. Ah, Sam, é porque... Legal. Ótimo. Existe uma estratégia. E o legal de que quando você entende um pouco a estratégia, de como o outro pensa, como você pensa, fica mais fácil você conseguir uma estratégia efetiva que funciona. E aí a segunda coisa que eu perguntaria, eu falaria assim, legal, você sabe como você tem medo de barata, você sabe como você chegou à conclusão, mas me explica um pouquinho, como que você gostaria de ser? Como que você gostaria de funcionar ao invés do que você tem hoje? E a pessoa vai ter que começar a pensar. Ah, eu gostaria de, por exemplo, ver uma barata e matá-la. Eu gostaria de poder aprender PNL, simplesmente me conectando num vídeo, num conteúdo, baixando um arquivo, sei lá, tipo Matrix. A pessoa precisa dizer qual a expectativa que ela tem, o que ela quer. Ou às vezes ela nunca parou para pensar nisso. E aí é legal que desse jeito você começa a forçar esse tipo de pensamento a acontecer naturalmente. A própria pessoa está escolhendo. No seu caso, você mesmo começa a visualizar algo que é desejado. Toda vez que a gente consegue trazer uma imagem para a cabeça da pessoa, ou para a sua própria cabeça, isso torna o processo um pouco mais fácil, um pouco melhor. um pouco mais próximo, mais associado daquilo que pode se tornar realidade. Então, como eu consegui isso? Usando o como. Perguntando o como. Aí no caso do outro exemplo que eu dei no começo, vai, a pessoa chega e fala, ah, eu tenho depressão, estou deprimida. E eu pergunto, legal, como você sabe que você tem depressão? Ah, você foi num médico? Ah, não, não fui, você não foi diagnosticado, tá? E, legal, ou foi também, é o ponto. Tá, mas como você sabe isso? Ah, é porque eu sinto, tá bom, está me dizendo então que você sente isso. Legal. Me explica uma coisa, se você fosse me ensinar, eu gosto dessa, se você fosse me ensinar como ficar deprimido, quais seriam as coisas mais importantes que você traria? Olha aí, o como, o como, o como, né, traz resultados, traz coisas, um monte de respostas. E a pessoa, tá, eu vou te ensinar como ficar deprimido, hum, e aí ela vai começar a pensar num monte de estratégias que ela usa, e que talvez ela nunca parou para pensar, que são a base, o fundamento para que ela se sinta triste, chateada, ou às vezes deprimida mesmo, clinicamente diagnosticada com depressão. Ótimo. Ela tá me mostrando quais são os principais elementos. E a partir do momento que eu sei o que é, eu sei qual é o que tá mantendo aquele problema de pé, existem algumas coisas que eu posso trabalhar. Óbvio que talvez tenha algumas coisas ligadas à neuroquímica, que não convém, não convém você entrar usando o PNL. Mas todo o resto, você pode trabalhar. Tudo que tem a ver com forma de pensar, com maneira de se comportar. E isso, de um jeito ou de outro, nós sabemos que acaba influenciando também. Então, olha aí quanta coisa. Inclusive, eu vou pedir para deixar um card aqui, de um vídeo que eu fiz sobre a depressão. Então, tá aí, fica a dica aí, assista também depois, que vai te ajudar. Inclusive, se você tá gostando desse conteúdo, já sabe, né? Deixa o seu like aqui, porque isso faz com que o vídeo cresça ainda mais, né? E aí você pode distribuir, ajudar, mande para pessoas que você sabe que querem aprender também PNL sozinho, tá bom? Então, segundo ponto é usar o como. Isso vai fazer com que você evoque estratégias, e PNL tem tudo a ver com estratégias, e isso vai fazer com que você entenda o passo a passo, o que é essencial para que algo aconteça. E o terceiro elemento para que você aprenda PNL de um jeito muito mais eficiente, é o seguinte, é você ter muito claro na sua cabeça uma crença. Uma crença que nós chamamos dentro da programação neurolinguística, de pressuposto da programação neurolinguística acontecer. O que é um pressuposto? Pressupõe-se, imagina que com isso é possível aprender, sem isso é bem difícil. Qual é esse pressuposto? É que todas as pessoas são iguais. Se alguém consegue, você também consegue, porque todos os recursos necessários que você precisa para poder ter sucesso, já estão aqui dentro da sua cabeça. Quer dizer que um neurocirurgião que faz uma mega cirurgia no cérebro de alguém, ele tem a mesma capacidade que você. Não necessariamente ele tem a mesma habilidade, com certeza ele tem uma habilidade maior, porque ele já vem praticando. Ele com certeza, ele tem ali resultados maiores naquilo, porque ele já vem fazendo e vem gerando resultados. Só que você, se quiser, é capaz também de poder fazer a mesma coisa. Ah, mas tem medo de sangue. Legal, dá para tirar, dá para resolver, dá para fazer um monte de coisa e ir se melhorando. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que você é capaz. Você é capaz de qualquer coisa. O que você precisa para isso? Você precisa entender que tem um preço. Tudo você pode realizar, só que tem um preço. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Por exemplo, tá? Eu sou baixinho, eu tenho 1,70m de altura. Diferente do meu amigo Felipe, que está aqui atrás da câmera, tem 2,10m, 2,05m, sei lá, eu quanto o Felipe tem, ele sei, tamanho da porta. Cara, ele consegue, você consegue enterrar, Felipe, no basquete? Você já conseguiu? De boa, não é de boa. Cara, nem Felipe com 2,10m consegue, imagina eu, imagina eu. Quer dizer, Sam, você está me dizendo que você tem os recursos aí dentro, para que se você quiser, com 1,70m, você consiga fazer uma cesta enterrada no basquete? Eu vou te dizer que dá. Por exemplo, eu poderia ir para a China, que agora tem isso lá, e fazer uma cirurgia de aumento da perna. Eles cortam o osso, eles botam, eu não sei como que é cirurgicamente os detalhes, mas eles esticam a perna, e de repente eu ganho mais 30, 40cm na canela, mais, ou 20 lá, 10 aqui, sei lá, eles devem fazer um bem bolado ali, e de repente, eu tenho, 2m, dá para enterrar? Ah, 2m dá, né? Quer dizer, você não está enterrando de preguiçoso, é isso que você está me dizendo. Tá bom. Mas eu chego a 2m, então de repente tenho 2m. Eu poderia fazer isso? Com certeza. A questão é, será que eu estou disposto a usar todo esse tempo, energia, colocar em risco a minha saúde, talvez nunca mais conseguir correr, a maratona, ou coisa do tipo, porque, porra, imagina, vai virar dois palitos, um gigante, que não foi feito para ser desse jeito? A custo, a preço, né, de poder enterrar uma bola no basquete? Não sei. Só que, existe essa possibilidade. E isso é muito legal de dentro da PNL, sabe? Porque, quando você sabe que você pode tudo, você tem um recurso, a questão toda é saber se você está disposto a pagar o preço ou não, aí, não é que você não pode, mas você passa a escolher se você quer ou não. isso é um pouco até filosófico, a gente poderia passar horas aqui pensando, ah, mas e tal coisa, e tal coisa, é a mesma coisa do médico, você poderia fazer uma neurocirurgia? Poderia. Só que isso te custará muitas horas de estudo, isso te custará treino, você está disposto a isso. E é legal, porque quando a gente pensa desse jeito, nós não somos mais vítimas, nós simplesmente escolhemos, a gente pode passar a escolher. E quando você entende isso, vai facilitar o seu aprendizado da PNL. Ah, Sam, mas você não está ensinando nenhuma técnica nesse vídeo. Não, não é o objetivo. O objetivo aqui é que você aprenda quais são os elementos, os pontos, que vão te permitir aprender a técnica, as coisas que têm a ver com PNL. Por quê? A partir do momento que você sabe como, você consegue estudar, você acha num livro, num vídeo em algum lugar, beleza, você pode fazer um curso, não tem problema. O ponto todo é que você precisa ter essa base aí na sua cabeça. Então, eu vou resumir aqui para você. Primeira coisa, então, você tem que ter claro o que você quer e o que você está, o que está te impedindo de conseguir aquilo. Tem que estar claro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa começar a pensar na estratégia do que você faz, do que você não faz, de tudo o que acontece ao seu redor, no como. É essa palavra que evoca a estratégia. E por último, você precisa saber que você é capaz de tudo, só que tem um preço. tenha esses três pontos aí em equilíbrio dentro da sua mente, da sua vida, da sua cabeça e você vai perceber que você consegue muito mais. Inclusive, você consegue aprender PNL do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Legal? Faz o seguinte, gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like. Eu acho que merece, hein? Acho que merece um like aqui. Até, se você quer ver o Felipe fazendo uma cesta enterrada no basquete. Vamos fazer isso aqui? Se esse vídeo bater... Quantos likes, Felipe? 10 mil likes. Se esse vídeo bater 10 mil likes, vamos fazer um vídeo de Felipe enterrando uma bola numa cesta de basquete. Aí, eu quero ver, Felipe. Com seu tamanho, Felipe. Até eu. Até eu. Tá? 10 mil likes. Beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque isso faz com que os nossos vídeos apareçam mais pra você. E se você quer ser mais eficiente, o como é você clicar no sininho e o vídeo vai chamar mais sua atenção. Você vai ser avisado quando tiver coisas novas. Legal? Importante também, me segue no Instagram. Bota aqui, por favor, editor, arroba Sanjolay. Tem um monte de coisas, tem story, tem um pedaço da minha vida ali, ajudando pessoas, viajando pra lá e pra cá, ensinando PNL e atendendo um monte de gente. E é isso aí. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.